Olá, Dev! Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo aqui é parte de uma série sobre um assunto não tão técnico, mas que eu considero de extrema importância. Vamos falar sobre Agile para Desenvolvedores, ou Agile, ou Agile, ou Agilidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dessa forma você não vai perder nenhuma das novidades, vai ficar por dentro de tudo que eu tenho publicado aqui. E se você gostar do conteúdo do vídeo, não esquece de deixar aí um like, ajudar o canal também a crescer e chegar a quem tem interesse nesse mesmo tipo de assunto. Vamos lá! Os 17 signatários criaram os princípios, são 12, e nós vamos passar rapidamente por eles aqui. Então, primeiro, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. É o que eu já expliquei. Então, como que você entrega, faz com que o software funcionando seja melhor do que uma documentação abrangente? Entregando o software funcionando. Então, a maior prioridade é entregar o quanto antes o maior valor possível agregado para o seu usuário, para que ele perceba aquilo. Então, é muito comum que em projetos ágeis, que de fato são ágeis e seguem ali um framework com a metodologia, é muito comum que se comece pelas funcionalidades principais de maior valor agregado. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. É bem legal que ele enfatiza isso, mesmo que tardiamente. Lá no meio do projeto é bem-vindo a mudança. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando vantagem competitiva para o cliente. De novo, a mudança é abraçada, visando melhorar ou aumentar o valor agregado para o cliente final lá na ponta. Por que eu vou continuar seguindo para frente, sendo que o cliente, na verdade, precisa que eu vá para a direita? Entende? É basicamente isso. Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo. Ou seja, ao invés de eu ficar um ano inteiro desenvolvendo para entregar para o meu cliente só lá no final, eu faço entregas frequentes de software funcionando, de questão de semanas até meses. Mas é muito comum se falar de duas a quatro semanas quando se trata de frameworks e métodos ágeis. Outro princípio. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, aquela distância que tinha, que você tinha o usuário, a pessoa de negócio lá no começo do projeto, passando quais eram os requisitos e ele só ia ver de novo no final, na entrega, isso acaba com a agilidade, com o agile. Diariamente, o desenvolvedor está em contato com essas pessoas de negócio, às vezes até com o usuário final, entendendo e melhorando e aplicando aquilo que vai entregar um maior valor agregado para o cliente. Outro princípio. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Isso aqui vai muito de encontro, bate muito de frente, não com o papel de gerente de projeto, mas com as atitudes que geralmente se via, com as atribuições que se tinha, com aquele microgerenciamento, com aquela mentalidade que se tinha sobre o papel de gerente de projetos no waterfall ou nos métodos tradicionais. Então, assim, aqui não é o poder centralizado. Você empodera, é muito comum hoje em dia essa palavra, mas de fato você vai empoderar o time, vai dar liberdade para o time tomar algumas decisões para propor e tomar os melhores caminhos e você vai confiar que eles vão fazer aquilo da melhor forma possível. E, além disso, você ainda tem que motivá-los a continuar fazendo o melhor. Outro princípio, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Então, também, de novo, um princípio novamente focado em interação e comunicação dentro da equipe e entre a equipe e os interessados externos. Outro princípio, software funcionando é a medida primária de progresso. Isso vai totalmente de encontro com o valor que é software funcionando mais do que documentação abrangente. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante e indefinidamente. Ou seja, o que eu entendo disso aqui? Tira-se toda a burocracia, tira-se toda aquela pressão exorbitante que se tinha e você permite com que todos interajam de uma forma mais fluida, mais sustentável. Então, você consegue, isso ajuda, inclusive, a que o time esteja mais motivado e, consequentemente, que o time consiga entregar maior valor agregado para o seu cliente. Outro princípio, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Ou seja, não é assim uma terra de ninguém, virou festa agora, não. No Agile, você é extremamente importante o foco que se dá para a excelência técnica, para um bom design, para a qualidade e para outras disciplinas referente à qualidade de software. Não poderia ser diferente, porque nós vimos lá, são 17 signatários técnicos, são 17 desenvolvedores que se reuniram. Não tinha como eles falarem algo diferente disso. Então, de novo, será mesmo que Agile não é para desenvolvedores? Eu já ouvi desenvolvedores falarem, não, agilidade ou Agile não é para mim, isso aí é coisa de gerente, é coisa de Scrum Master, para mim isso aí não importa. Acho que existe um conflito aí de ideias. Bem, outro princípio, simplicidade é essencial. E aqui ele faz como que um parênteses, o que é a simplicidade? É a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Isso é muito interessante. É a arte de maximizar a quantidade de coisas inúteis não sendo feitas. É basicamente isso que ele fala. Ou seja, nós vamos trabalhar com qualidade técnica, que é um dos pontos anteriores que a gente viu no slide anterior, mas nós vamos trabalhar isso de forma simples. Não é overengineering, não é, ah, vamos colocar tudo que tem aqui de mais novo. Não, nós vamos trabalhar com simplicidade, porque isso também vai ajudar que a gente seja mais ágil, que a gente tenha maior agilidade e vai fazer com que a gente consiga atender melhor o nosso cliente. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Então, esse termo de equipe auto-organizada é muito comum nos frameworks ágeis, é muito comum. Então, é uma equipe que geralmente vai ser multidisciplinar, auto-organizável. O que isso quer dizer? É uma equipe que sozinha, sem a figura de um gestor, de alguém, sozinha ela vai se organizar para atender da melhor forma os requisitos, a arquitetura, entregar o software funcionando e atendendo aos requisitos e entregando valor para o cliente. Beleza? Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e, então, refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Ou seja, um dos princípios aqui do Agile é que a equipe não vai simplesmente olhar para frente e vamos embora e vamos entregar e corre e vai. Não. Em algum intervalo regulares, a equipe vai parar, vai olhar para o que ela tem feito, para como ela tem atuado, para os seus processos, para os seus comportamentos, para os acontecimentos da última iteração e ela vai olhar e ver o que a gente pode melhorar, como nós podemos ser mais eficazes fazendo essa entrega de valor para o cliente. E vai olhar isso em vários aspectos e vai debater, vai olhar, vai planejar como que pode colocar aquilo em prática no seu dia a dia. Ou seja, isso traz uma melhoria contínua. É um ciclo PDCA que nós vamos ver um pouco mais à frente também.